Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na C&A Eu espero que vocês gostem, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores, esse foi o nosso tour de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!